Em sua resposta a Elifaz, Jó diz que conhece a Deus, mas também admite que os caminhos do Senhor continuam sendo um mistério para ele. No final, Jó acreditava que se Deus o provasse, ele não tinha nada a temer e sairia da prova como ouro. Em sua resposta a Elifaz, há duas certezas descritas por Jó. A primeira é que Deus conhece os nossos caminhos. A segunda é que Deus faz o que deseja. Na primeira sentença, temos a percepção de um Deus onisciente. E na segunda sentença, Jó fala de um Deus onipotente. Diante das incertezas que nos incomodam, Deus como que nos diz o seguinte, Eu conheço tudo, eu sei tudo, deixe tudo comigo, eu sou onisciente. E diante das nossas ilimitações e impossibilidades, é como se o Senhor nos dissesse, Fica tranquilo, os impossíveis são a minha especialidade, eu sou onipotente. Temos um Pai que tudo sabe e tudo pode. E todo esse conhecimento e poder estão disponíveis para a nossa segurança e para a nossa salvação. Que maravilha ter um Pai assim. Desfrute desse Pai, desse Deus, no dia de hoje. Desfrute desse Pai Legenda Adriana Zanotto